A caminhada matinal pelo canal aqui em Oklahoma City. A caminhada matinal pelo canal aqui em Oklahoma City. A caminhada matinal pelo canal aqui em Oklahoma City. A caminhada matinal pelo canal aqui em Oklahoma City. A caminhada matinal pelo canal aqui em Oklahoma City. A caminhada matinal pelo canal aqui em Oklahoma City. Time 25 minutos. Distance 2.11 km. Average pace 11 minutes 49 seconds per kilometer. Average speed 5.08 km per hour. Current pace. 10 minutes 52 seconds per kilometer. Current speed 5.53 kilometers per hour. Vamos lá. 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 E aí na frente é o estádio de beisebol. É nesse estádio que jogava o famoso Mick Mantle, uma das lendas do beisebol americano. E aí é um lugar maravilhoso para fazer caminhada. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Aí no Brasil, nove e trinta e três. Tinta 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 e três.